E aí clã, Shadon aqui de novo, a gente tá voltando com a All Night O objetivo do vídeo de hoje é fazer o terceiro desafio do Coliseu dos Tolos No último vídeo a gente salvou o Zolt aqui pela última vez, que ele é importante O Coliseu não é uma parte que você... que é obrigatória no jogo Mas é... pra fazer os DLCs ela é... na verdade é obrigatória E... o que mais? Bom, tem que passar por isso, tem que passar pelos desafios É uma área que dá muito gel Pra conseguir fazer o DLC dos Sonhos Escondidos você precisa salvar o Zolt A gente salvou ele no último episódio e também salvou ele no segundo episódio São duas vezes que você salva ele Depois você tem que ir no Coliseu dos Tolos fazer os três desafios Pra você conseguir encontrá-lo nesse DLC, né? São dois chefes E também você precisa fechar agora o Coliseu dos Tolos por conta do novo DLC O Mestre Deus God Master, né? Porque você precisa passar por todos os inimigos difíceis do jogo pra você conseguir zerar ele pelo God Master A gente entrou nessa área pra mostrar que independente de você ter concluído o Museu do Coliseu dos Tolos Você pode iniciar o God Master entrando nessa área nova e obtendo a chave lá com o Gollum Mas se você tiver uma chave simples também não tem a menor necessidade de entrar por aí Se tiver uma chave simples sobrando... Pra esse vídeo a gente equipou aqui Marca do Orgulho, Ferrão Longo, Corte Rápido, Glória do Mestre Ferrão e Corpo Firmo Isso vai fazer que você tenha um dano bem distante Ferrão bem alongado e um golpe aí carregado muito mais rápido Vamos lá fazer a última aprovação Com sorte vai dar tudo certo E vamos lá É bastante desafiador essa última parte A gente acordou agora, então estou meio lerdo A gente acordou agora, então estou meio lerdo Esses inimigos que possuem escudos são bons pra se você tiver com dificuldade aí, tiver pouco HP A coisa não vai muito bem, mas... Nossa... Usaram aqui o cantinho pra se recuperar do trauma A gente não está dando conta agora, vai ser difícil depois, viu Essa parte aqui é tranquila Nossa... Nossa, o Ferrão está no último nível, né Carrega muito rápido Nossa ferrão mesmo Agora é pra parte um pouco mais complicada Dá pra carregar quando esse bicho ficar preso Ficar preso na plataforma dá pra dar uma carguinha Tô com um problema de acertar o bicho Tá, agora ficou confortável Beleza Beleza Eu não tinha visto esse bicho aí? A gente tá quase no fim Sorte que sobrou um bichinho, uma gosminha no chão Porque agora vai vir uma parte delicada O ideal seria ter tudo, né? Mas, infelizmente, não carregava ali um bicho do céu Esse é o bicho mais chato que tem Nossa, que inferno Carregar, não foi tão traumático Agora, pra mim, a pior parte Não essa, mas o que vem a seguir Quero lutar em cima das plataformas Nossa, tá vendo? Pra mim, é terrível É terrível isso aqui Não, não, não Conseguimos, conseguimos passar essa fase Então compre a minha nossa Ainda não dá pra comemorar Ainda não, 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 não. Não sei se vai dar não, viu? Uh, vai dar A gente carrega com isso aqui 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 Acho que acabou, viu? Acabou assim Agora, agora São os chefes da área Oi A gente carrega com isso aqui Onde é que a gente carrega com isso aqui Onde é que a gente conseguiu? Muito bom, hein? Muito bom, hein? Pois a gente conclui O coliseu dos tolos Não sei se bugou Ou a gente carrega com isso aqui Ou a gente tem que fazer de novo Muito bem Na verdade, pra enfrentar os ult A gente vai ter que refazer o primeiro desafio Que é rapidinho A gente já fez aí Eu vou pular até a parte onde a gente encontra ele É agora, hein? Ó Rapaz Tá aí o Zolt O Tio Poderoso, hein? Todo esse tempo cantando Cantando vantagens Vocês vão ver do que esse cara é capaz Ele é capaz de apanhar bem, hein, viu? Será que ele golpeia a gente? Nem se a gente quiser Nem se a gente quiser Ele ainda vai ficar bravo no final, viu? Ele nem sequer saca a espada pra gente Bom, é isso aí, pessoal Com isso a gente conclui o vídeo de hoje, né? A gente enfrentou o terceiro desafio Do coliseu dos tolos E também o Zolt aí Refazendo o primeiro desafio A gente vai encerrando por aqui Se gostou, deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha na nossa playlist A gente tem uma playlist enorme aí De Hollow Knight Deixa um comentário aí pra gente A gente gosta sempre de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo, ó Viva a amizade!